Joga Pepeca, joga É no vale de favela que ela joga Pepeca, ela não quer ir embora Ela joga, ela joga É no vale de favela que ela joga Pepeca, ela não quer ir embora Ela joga 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 A mão no joelho, tu joga pra trás Joga pra trás Você dá pra você, o rica pra você, você dá pra você, dá pra você, dá pra você Joga Pepeca, joga, joga Pepeca, joga, joga Pepeca, joga É no baile de favela que ela joga Pepeca, ela não quer ir embora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, 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 joga É no baile de favela que ela joga Pepeca, ela não quer ir embora Ela joga, 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 joga Toma no joelho, tu joga, 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 joga pra trás Você dá pra você, o rica pra você, você dá pra você, dá pra você, dá pra você, dá pra você Legenda Adriana Zanotto